Já conhece Paris? Não. Nunca estive lá. Esse... é um dos meus sonhos. Ah, que bom que esse sonho finalmente vai se tornar realidade. É. Quer saber? O quê? Eu sou o chefe e... ir pra Paris estudar, aprender com os grandes chefes, era exatamente o que eu tinha planejado há muito tempo. E finalmente a oportunidade apareceu, né? Pois é. Apareceu e eu preferi não adiá-la mais. A gente nunca sabe o dia de amanhã, não é verdade? Olha, a minha avó sempre dizia, nunca deixe pra amanhã o que pode fazer hoje. É isso que eu quero fazer. Viver plenamente hoje. Porque essa é a única certeza que eu tenho no momento. Isso mesmo. Aqui está. Obrigado. Obrigado. Obrigado.